Outra vez você deixa o cais, meu amor é o sabor das marés. Eu te quis, eu te quero amar, mas não deixe secar os meus pés. As canções, acredite ou não, vão dizer onde o sol se escondeu. E depois que a luz te fizer chegar, tenha sonhos de não se esquecer. E tudo é mistério e sal, histórias, histórias, meu mundo real. Vem tão silêncio bom, não precisa dizer que no mundo vem. Outra vez você deixa o cais, meu amor é o sabor das marés. Eu te quis, eu te quero amar, mas não deixe secar os meus pés. As canções, acredite ou não, vão dizer onde o sol se escondeu. E depois que a luz te fizer chegar, tenha sonhos de não se esquecer. E tudo é mistério e sal, histórias, histórias, meu mundo real. Simplántico E tudo é mistério das marés. As canções, acredite ou não Vão dizer onde o sol se escondeu E depois que a luz te fizer chegar Tenha sonhos de não se esquecer E tudo é mistério e sal Histórias, histórias, meu mundo real Vem tão silêncio bom Não precisa dizer que não veio Senhoras e senhores, meninos e meninas Sejam bem-vindos Está começando a versão virtual do projeto Bora pro Parque O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa Apresentam o programa Amazonas Cultura de Valor Que tem como objetivo potencializar a cultura E promover o alinhamento do Estado A política pública nacional para o setor cultural O projeto Bora pro Parque teve a sua primeira edição no dia 18 do 10 no Parque Rio Negro Localizado no bairro de São Raimundo A programação foi um sucesso Contamos com a participação de artistas e recriadores da cidade E a brilhante presença da comunidade que interagiu com os artistas Cumprindo com os cuidados recomendados pela Fundação de Vigilância Sanitária Aferição de temperatura, álcool em gel, pias sanitárias, uso de máscaras e distanciamento social Como hoje o nosso projeto está acontecendo em um formato virtual Contamos com sua presença online Assistindo e deixando os comentários nas nossas redes sociais Agradecemos a participação da abertura Com a presença dos bailarinos Ingrid Oliveira e Harrison Armando Do balé folclórico do Amazonas E aí Obrigado.